Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, pô professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. Só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? E quando aqui entra um problema na humanidade, quando existe isso aqui, o não, o não. Se não, se não, se não existe isso, o não, o mundo seria perfeito, o mundo seria perfeito. Só que hoje o ser humano procura entender o que pode, o que é o sim, como mudar o não para o sim. Não tem como. Não tem como. Como diz, é o lado positivo e o lado negativo. É sol, é lua, é chuva, é sol, o que seja. Sempre vai existir o não. E aonde geram-se os problemas? Então, quando entra nisso, no que não pode, não deve, não é hora. Ah, é hora, ó, é hora. Pode ver, colocou negativo, não é hora. Não pode, não quero, não existe, não deixo, não faço. Essa é a imponência do não, não é uma palavra muito forte. Muito forte. O que é que ele ia dizer? É igual aquela pegadinha do Silvio Santos que tem na praça, e colocava lá uma parede, não olhe. E ficava um, tá, 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 dois, tá, tá. E o pessoal ia olhar e levava uma tortada na cara. Infelizmente, o ser humano é assim. Porque você vê a serpente. A serpente colocou não? Não, não. Ela não colocou não. Segunda narrativa. Mas o não já existia? Já, já. O não já existia. Ela usa o não? Ela usa, não usa. Porque Deus, ó, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, abrirão os nossos olhos e serem, ó, e ser, sereis como Deus. Sabendo bem e mal. Vou pela narrativa, tá? Ela não colocou o não. Só que o não já existia. O que que ela faz? Aí é onde que entra o quê? A ludibriação. Tem como você fazer a pessoa cometer um erro sem usar o não? Tem. De que forma? Ludibriando. É o que mais existe hoje. Ludibriar. Ou, tem outra palavra, além da ludibriação, que tá na Bíblia, eloquência. Pronto. A arte de pensuadir alguém. Ou, a arte de levar a pessoa a crer ou a aceitar aquilo que está sendo dito. Alguns pastores têm, né? Eloquência. É onde que eu vou entrar. Existe um filme, quem não assistiu, assista. Chama-se O Livro de Eli. O Livro de Eli, quem não assistiu, pode assistir, que é um filme muito bom. Muito bom. Vou dar só uma paninha aqui. O livro é a Bíblia. O Livro de Eli é a Bíblia. E tem um cara que ele fala, ó... Os caras saem atrás de livro. Mas roda, roda, indo atrás de livro. Não é de livro, paixar a Bíblia. Eles encontram vários livros, mas não encontram a Bíblia. E esse Eli é o cara que porta a Bíblia. Porém, a Bíblia que ele porta, ela é escrita para uma cega. É em braile. Braile. E ele decorou tudo. É braile. E esse cara sabia que se ele adquirisse, ele falava assim, ó... Se eu adquirir esse livro, eu comando. Porque esse livro aqui, o livro que eu quero é uma arma. É uma ferramenta. Eu domino. Hoje é o que vocês estão vendo. Agora, domina de que forma? Domina porque... Por que só aquele cara queria? Porque só aquele cara tinha leitura. E a mulher era cega, mas sabia ler. Mas em braile? Aí chega o Eli, ele quer matar o Eli, aquela coisa toda, tudo. Então, o que acontece? Quando é que as pessoas... Você não diria as pessoas para chegar no não? Pela sua falta de conhecimento e capacidade. Professor? Pois não. Então, a serpente, ela usa o não, mas ela não traz uma proibição. Mas ela esfrega na cara de Eva que Deus disse não. Para que humanamente, Eva se encorajasse a quebrar o não. Então, a coragem, a multibriação foi dar coragem para Eva. Justamente. O que que se faz hoje? Encoraja-se as pessoas a obter algumas coisas. Exemplo. Quer ver? Hoje é muito isso aqui. Precisamos disso? Precisamos. Não negamos? Não negamos. Não negamos. Pode corromper? Pode corromper. Quando é que corrompe? Quando é que corrompe? Quando eu começo a fazer o quê? A ludibriar as pessoas por causa disso. E a ludibriação no sentido negativo, não positivo. Você pode... Uma das coisas que aconteceu muito no nosso país, as famosas pirâmides. As pirâmides são isso. É a ludibriação. E entrega as pessoas incautas. Isso é complicado. Eu vejo aí na internet. Igual eu falei. Chega a pandemia. O que que aconteceu? Nossa. Um monte de gente foi. Está vendo? Arrebatamento. E agora é a salvação. Agora Jesus está voltando. Agora tem que se arrepender. Pepepe. E papapá. Suba para um monte. Eu lembro. Aí pega as pessoas incautas. Aí as pessoas saem de emprego. Deixa tudo. Para quê? Para dar atenção a uma pessoa que pegou aquele incauto para isso. Por isso que eu sempre falei. Não uso. Não debato fé e não debato crença. Não descubra isso. Pega o texto e vamos analisar o texto. O que o texto está dizendo. A sua fé é a sua fé. Agora o texto é texto. Agora o que tem no texto? O que tem por trás dele? Não adianta pegar aqui e fazer como todo mundo faz. Não. Tem alguma coisa aqui por trás. Tem que saber. Tem que saber da história. Aí sim. Aí é uma fé um pouco mais racional. Não é aquela fé, como posso dizer, louca. Vou dizer assim. Não, porque eles andam sobre o mar. Eu vou andar também. Igual aquela igreja lá. Pegaram as serpentes. Os caras morreram tudo lá. O culto é a serpente? Eu já sabia. Já sabia isso? Contuar com serpente? Aí você pergunta. Isso é fé? Não. Isso é loucura. A pessoa fala. Não, você não tem fé em Deus. Mas, irmão, isso aí não é fé em Deus. Mas, isso é loucura. Isso é xarope. Isso é xarope. É isso, gente. Então, infelizmente, é isso. Agora, perspectiva do escritor. Deus se arrepende. Deus. Coloque na sua cabeça. Deus. Criador de todas as coisas. Na sua concepção. Agora, agora eu vou usar a fé. Deus se arrepende? Não, gente. Eu acho que não. Tá escrito, professor. Tá. Mas, quem escreveu a perspectiva do escritor, do que estava sentado ao lado dele? Não. O verdadeiro Deus não se arrepende. Não cogita. Não pisca. Não dorme. Isso é Deus. Lá, se arrependeu. Isso ainda é Deus. Tá? Ainda é Deus. É, não faz sentido pelas atribuições que ele tem, né, Fábio? É. Por mais, veja bem, por mais que esteja escrito, tá? Por mais que esteja escrito aqui. Bom? Por mais que esteja escrito. Ah, professor, mas então, aí está escrito, mas não é a verdade. Não está aí. Aí é o outro dos 500. Professor, a gente pode dizer, então, que ele muda a sua decisão, né? Que ele muda o seu conceito, a sua atitude. Então, mas aí... O julgamento com alguém. Assim, gente, a gente está falando de uma questão que está escrito. Vamos para a prática. Sim. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Nós estamos aqui na sala de aula aqui, quer ver? Vamos para a prática. Vocês vão entender lá. Nós somos em 24 alunos aqui. Cada um tem sua vida. Eu tenho a minha, vocês têm as suas. Eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é Deus? Na vida de vocês, o que é Deus na vida de vocês? O que é Deus na minha vida? Uma coisa que você já quis, precisou, orou, clamou e nada aconteceu. Eu pergunto. Você deixou de ter fé no seu Deus? Porque ele não cumpriu, porque ele deixou de fazer? Ou porque não era para continuar e continuou, era para mudar e não mudou? Não era para existir e existiu? Ou não era para ter existido e acabou existindo? Aí é prática. Esquece a Bíblia agora. Aí é prática. Como que é a sua vida? Como você vive a vida? Professor Sabino. Pois é. Nesse caso, seriam concepções construídas ao longo do tempo. Aí é onde eu quero chegar. Porque quando você chega na sua vida, aqui, na sua, sua vida aí. Aí. Ele pergunta, você precisaria estar estudando comigo? Não, acho que não. Não. Era só Deus pegar todo o conhecimento e pum na sua mente. Deus faz isso? Não. Vou entrar numa explicação aqui agora. Professor. Professor, está escutado? Estou. Eu, assim, só para resumir a questão aí. A gente tem que agradecer, porque o senhor está quebrando paredes que existiam no nosso redor aqui, que a gente vivia num mundo, onde a Bíblia era uma coisa que é uma verdade absoluta. Sim. Entendeu? Então, assim, o que estava escrito ali, a gente tinha uma concepção de que era próprio Deus falando, entendeu? Então, aquilo que se falasse uma vírgula fora daquilo, para a gente já era... Não, o cara está louco, o cara virou ateu, entendeu? Então, assim, a gente está conseguindo entender agora a forma de como lidar com a Bíblia, né? De como ela foi feita, sabe? Está desconstruindo tudo aquilo que... Aquela religiosidade que existe dentro de nós. E eu queria te agradecer aqui em público aí. Obrigado. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfazosabir.com.br, tá certo? Até a próxima sucessa e tchau, tchau. 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 Tchau.